Conviver com esse povo é a pior coisa, você é maluco. Você conviver com gente que você nunca viu na sua vida, não conhece. Pô, é difícil, complicado. Complicado demais, ué. O povo só quer entender as coisas, não quer entender, não quer te ouvir. Então, eu prefiro conversar com você do que conversar com esse povo. É doido. Todo mundo só entra aqui, só quer ser juiz, só quer mandar, só quer julgar os outros. Não entende ninguém, não ouve ninguém. Só quer apontar as defeitos dos outros. Vai pra porra. Ele tem um coração bom, ninguém tá aqui só pra ganhar porra do dinheiro. Tá avisando só o dinheiro, por isso que se estromba aí no final dessa porra. Por isso que vão tudo embora. Jogam um jogo sujo da porra. Foda. Gente aqui na luta aqui. E aí E aí E assim ficou pronto.